Agora você tá no melhor momento da sua vida, isso aí, a gente não tem nem o que comentar, né. Mas você fez grandes hits, né, que inclusive a gente tem um hit também, Até o Fim. Essa você não lembra, né? A da Jamile, tu lembra, né? Ai, você também, hein, Camiluja? Você é debochada, eu! A gente tem sim! Inclusive, eu gosto, olha só, olha como é a vida. Tudo que eu boto à mão vira ouro, eu também te dei uma carreira. Tu me deu uma carreira, foi. Porque você ainda não era ninguém, eu te catei lá em Mesquita. Me levou pra onde? Te dei um pão com epa-epa. Fala pra onde você levou. Te levei lá na Cidade Alta, na favela, pra gravar o clipe. Então vamos equiparar que você não me levou pra Copacabana, não foi. Amor, é o que eu tinha. Tá, você não me levou pra Copa. É o que eu tinha ali no momento, blog. Então vamos também aí colocar o sapotinho da humildade. Mas era o que eu tinha no momento. Sim. Mas eu te peguei de carro, eu tinha o carro. Foi, foi. Mas não era zero também, não. Mas era um HB20 sim, que um macho tinha me dado. Tá. Na verdade, vou te contar, esse carro não é... Esse carro era teu? Então. Enquanto eu tava com o macho, era meu. Aham, tu perdeu o carro. Perdi porque eu terminei com ele. Por quê? Porque ele falou que eu era muito interesseira. Mas ele tinha me dado o carro. Só que eu esqueci de passar o carro pro meu nome. Nossa, você só tava com ele por conta do carro? Então, blogues. Era. Era. Era por conta do carro. Porque eu não queria andar a pé. Naturalmente. Era um HB20. É, querida, porque você tava realmente pra pegar de mesquita. Pra Cidade Alta, é realmente um interesse, um combustível. Não era barato. É porque ele fortalecia. Ele fortalecia. Fortalecia. A gente fez um hit, é... Até o fim, né? É, até o fim. Essa você lembra de cantar? Eu lembro, eu lembro. Eu vou subindo e descendo Até o fim Pode olhar, pode babar Só não encosta em mim E nessa noite eu só quero Me divertir Se quiser me conquistar O quê? Diz, está aqui. Ah! Tem esse hit. Não é o maior hit, mas tem, né? Que é o das bichas. E o das bichas é o hit número um. Esse é o número um. Esse é o número um. Todas as gays sabem. Sim, o Brasil sabe. Não, as gays. As gays. Porque eu sou a mãe da diversidade. Sim, sim. Eu sou a madrinha da diversidade Pelo Rio de Janeiro. Isso aí ninguém pode negar. Isso aí ninguém pode mexer. Ninguém pode mexer. Isso aí ninguém pode mexer Que você vira uma onça. Uma fera. Não mexe com as minhas gays. Não. Ninguém mexe. Ninguém mexe. Isso aí consertou. Já pensou em ganhar muito dinheiro na internet Aqui no YouTube Sem precisar aparecer? Com esse canal que você está vendo esse vídeo agora Eu fiz mais de 160 mil reais Sem que eu precise trabalhar 8 horas por dia E muito menos trabalhar todos os dias Então, se você, assim como eu no passado Está cansado de ganhar um salário mínimo Essa pode ser a oportunidade da sua vida para mudar isso Você não precisa ser nenhuma pessoa especial Para ter esses resultados Ou até melhores Basta seguir um passo a passo E esse passo a passo Eu irei revelar em uma aula 100% gratuita para você Para que você consiga viver do YouTube também Então, clique no primeiro link da descrição E veja o vídeo antes que ele fique privado E aí E aí E aí E aí E aí E aí